O vice-prefeito, sempre apoiando a cultura, uma salva de palmas para o nosso vice-prefeito. Aê, Marcos, muito obrigado, um abraço para o Beto também, o prefeito, hoje nós vamos usar os grupos, e são pessoas sensacionales. Olha vocês que estão bem, bem representados, que são pessoas capazes, pessoas simples e humildes, e que trabalham. Uma salva de palmas para o prefeito, o vice-prefeito, com todas as suas vidas. O professor, você é ministro, você é secretário de... Atualmente? É secretário de Lúcia? Não, no chefe de gabinete atualmente. Ah, você é chefe de gabinete? Sim, senhor. Do Duro? Agora. Puxa, mas quem é que eu vou chamar, mas quem é que eu vou chamar... Batendo, me desce aqui, me desce aqui, me desce aqui, me desce aqui, não vai deixar... Não vai deixar cair, porque senão... Porque senão... Olha lá, hein, rapaz? Pega. Ai, ai. Carrapato, não tem papo. Muito obrigado, papito. Martimete, eu vou chamar, Martimete, eu vou chamar... Boa noite ao Vitório. Boa noite ao Vitório. Boa noite. Boa noite ao Vitório. Boa noite ao Vitório. Boa noite ao Vitório. Boa noite aos meus colegas do trabalho. Muito boa noite, hein? Quem quer, quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Dinheiro? Aê, Martimete. Cara, Martimete fez o dinheiro, hein? O que eu disse no Pedro Lanzo? E no Pedro Lanzo tem uma grande semelhança com o Faustão. É. A única diferença é que o Faustão não sabe onde colocar mais dinheiro, e o Pedro Lanzo não sabe onde encontrar. Daqui a pouco vocês não podem ver um filme sensacional. Um filme muito bom, mas eu não assistia nenhum filme. Bom, Martimete, eu vou chamar, Martimete, eu vou chamar... Aê, vem pra cá, vem pra cá, Martimete. Ai, Santa Maria, Magalhães, na terra de Silvão Salves, irmão de Solê, de Solê, de Solê. É, é, é. Ah, esse aqui, esse aqui é... É o sermão veteroso. Ah, o sermão humano. É. Ah, você é o veteroso. Olha só, olha a menina. É você mesmo. Esse aqui não bebe. Esse aqui não bebe. Como vai, Martimete. Martimete. Olha, Martimete. Um abraço para o João. É o João Antônio. É isso aí. O Antônio é uma pessoa sensacional. Não sabe onde vai na folga? Pois nós somos lá. Ele, como não pôde vir aqui para o nosso atletismo, o show foi a dele. Somos a caixa do João Antônio. Uma salva de palmas para o professor. Aê, Martimete. O pai dele está lá. O pai do João Antônio, o Márcio, lá. Ah, o pai do João Antônio, do João Antônio, o Márcio também está presente. Aê, uma salva de palmas. Aê, Martimete. Deixa eu ouvir quem é que eu vou chamar. Puxa, deixa eu ouvir quem é que eu vou chamar. Aquele casal, mas não foi. Ai, ai. Vai, vai. Ai, ai. Mas que coisa, mas que coisa. É muito, muito, muito boa noite. Tem água aqui. Quem sabe nadar? Qual o seu nome? Antônio Luiz. Antônio Luiz. E qual nome é sua esposa? Isabel. Isabel? Nuduro? Isabel, vocês são casados há quanto tempo? Ele está na junta. Tem um ano? Nuduro? Ih. Ah, e você tem quantos anos? Qual a sua idade? 28. 28? Puxa, ele brincou. Pim de tempo. Ah, não. Isso aí está de sacanagem. Ele está brincando. Não tem 28 anos. Ele está com, olha só, ele está com cara de ritmo. Olha só. Ele veio pra você como namorada. Você não acha que ele está com 18 com 28 anos, mas ele está com cara de ritmo. E você? E você? E você? Você? Você não tem ciúmes de lidar com esse cara de ritmo? Não tem ciúmes? Não. Você já está com esse cara de ritmo há quantos anos? Ah! Ah! Palmas! Muito obrigado! Muito obrigado! É! Aê! É ritmo de festa! É ritmo! É ritmo de festa! Pela! Alguém. Quem quer? Quem quer? Quem quer? É! Ai ai! Vamos lá. Vai eu ter que subir aqui de novo. Capito! É! que é Corre mão Corre mão Bom pessoal, vamos receber agora uma chave de palmas da pátria do Roteirinho Tchau pessoal Até que se não é divênito Maravilha, se não é divênito Enquanto lá em cima sou eu